A atriz Jandira Martins, de 78 anos, morreu nesta segunda-feira, dia 29, em São Paulo, após uma longa batalha contra um câncer no pulmão. O comunicado foi feito nas redes sociais pelo ator Marcos Caruso, amigo da atriz. Ainda não foi divulgado informações sobre o velório e enterro. Jandira Martins, minha maior amiga, é prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestre sabe quando você passa pela escola na que você estudou. E você, o período que foi demolido, assim me sinto com a sua partida lamentável. Fecha aspas. Então está aí o falecimento da atriz Jandira Martins.